Mesmo quando a gente fala sobre as emoções, a cura não é um evento que começa agora e termina logo ali, na frente. A cura é um processo cheio de altos e baixos. E pra conversar sobre cura emocional, eu recebo a terapeuta Sônia Speer. Bom dia, Sônia! Bom dia, Nau! Sempre um prazer estar aqui com você, mais uma vez. A gente que agradece sempre a participação da Sônia, com muitas informações úteis, e principalmente falando sobre cura emocional, que é um tema que a gente tem que estar sempre discutindo, né Sônia? Exatamente, né? É sobre o que a gente pensa, sente e cria na nossa realidade. Então a gente precisa sim olhar pra isso com amor, pra entender os processos que acontecem na nossa vida. Acho que um dos pontos mais difíceis da gente identificar é a nossa fragilidade pra poder pedir ajuda. Exatamente. A gente vai se acostumando ao longo da vida com esses processos e com a forma como a gente sente e vê as coisas e acaba normalizando, às vezes, algumas sensações, alguns sentimentos. Então, normalmente, a busca por ajuda vai acontecer quando eu tenho outros sintomas, outros reflexos na minha vida, né? Então, áreas da minha vida travada ou doenças, realmente, né? Sintomas físicos, sintomas psíquicos, né? E aí é nesse momento que eu realmente me vejo obrigado a buscar essa ajuda. Mas isso é possível no momento anterior, quando eu estou atento aos meus sentimentos, aos pensamentos que passam pela minha cabeça, pra realmente descobrir como sair desse lugar, né? Como modificar antes que eu tenha realmente um sintoma mais grave. Porque muitas vezes, né, a gente consegue identificar que realmente não tem algo legal com a gente e, ao mesmo tempo, a gente acredita que está retrocedendo. Então, assim, quando a gente começar o processo de cura, a gente tem que entender que, assim, os nossos padrões emocionais normalmente são constituídos lá na infância. Então, a dor que eu tenho hoje, ela já é reflexo, consequência daquilo que aconteceu comigo lá quando eu era criança. E a gente vem ao longo da vida reforçando esse padrão. Então, esse é o meu mapa de mundo. É assim que eu enxergo as coisas, é assim que eu estou acostumada a sentir. Então, a gente precisa entender que, às vezes, eu passei 30 anos da minha vida sentindo as coisas daquela forma, percebendo as coisas daquela forma. E, quando eu iniciar o processo, eu vou identificar, aceitar essas emoções. Mas, pra eu efetivamente modificar esse padrão, pra eu sair desse lugar, é um processo também, né? Então, eu preciso usar técnicas, eu preciso refazer esse caminho neural, né? Criar esse novo mapa pra aprender a sentir de outra forma. Então, vai ter momentos em que eu me sinto muito bem, estou no caminho, aí, um belo dia eu acordo, não muito legal, né? E a gente vai, aos poucos, identificando os gatilhos, o que é que me coloca naquela emoção, naquelas sensações, pra realmente a gente conseguir fechar esse ciclo, né? A paciência, eu acho que seria a palavra certa, principalmente pra esses altos e baixos ali, quando a gente não consegue estabilizar. Isso, exatamente. A gente tem que entender que é um processo. Não existe uma formulazinha mágica, ou uma técnica milagrosa que, pronto, entendi, ressignifiquei, a partir de amanhã eu sinto tudo de uma forma diferente, né? Então, a gente vai criando esse novo mapa, ressignificando os fatos do passado, e aprendendo a lidar com os gatilhos, com as coisas que vão me colocando naquela emoção. Pra que aí, a longo prazo, eu consiga realmente modificar os meus padrões. criar uma nova forma de ver, de sentir e de perceber as coisas que acontecem, né? Importante a gente frisar que, nesse ponto também, cada pessoa é única. Então, cada processo vai ser único com determinado tempo. Isso, exatamente. Então, assim, eu trabalho com blocos de tratamento, né? Então, na primeira consulta, eu faço a programação do caminho que a gente vai traçar pra te ajudar a modificar esse processo, esse padrão que você vem vivendo ao longo da sua vida. E aí, cada pessoa vai passar por etapas diferentes. Cada pessoa, a gente vai olhar pra lugares diferentes, entender coisas diferentes. E aí, nesse caminho, às vezes, a gente entra até em comparação com outras pessoas, né? Assim, nossa, mas fulano supera muito fácil uma dor, um trauma, um processo. Mas não, cada um tem o seu mapa de mundo e precisa entender quais caminhos. A história do outro é diferente da minha história. Então, não tem como eu comparar, não, fulano saiu fácil de uma depressão, foi tranquilo, nem precisou de medicação. Agora, eu tô há tanto tempo tomando medicação e não consigo sair. Talvez você ainda não tenha entendido onde isso começou, qual é o pano de fundo dessa dor, o que que tá lá do teu inconsciente que tá trazendo essa dor. Quando você conseguir entender isso, você vai iniciar o processo, né? Também não é uma chave mágica, virou, saiu desse lugar. Não, mas aí você começa a caminhar em direção a esse processo de cura, né? Ressignificando isso, aprendendo a sentir de formas diferentes, aprendendo a lidar de forma diferente com tudo que acontece. Sônia, pras pessoas que estão de fora, não estão passando por esse processo, muitas vezes é difícil identificar e entender por que aquela pessoa está passando por aquilo, por que que ela não toma a decisão de, por exemplo, levantar da cama, enfim, ter outros hábitos que realmente a façam melhorar. Mas só quem passa por isso consegue sentir e consegue saber o que ela é capaz de fazer a cada dia. Exatamente. E em alguns níveis, um processo de depressão, por exemplo, ele se torna fisiológico, né? Então, realmente, o metabolismo dessa pessoa está alterado e ela precisa, assim, de uma ajuda, muitas vezes até química, né? Então, precisa da medicação para começar esse processo e começar a olhar. A gente, dentro do consultório, a gente consegue olhar lá para a origem disso tudo, lá o que está no inconsciente que eu ainda não tinha identificado para começar esse processo de mudança. Agora, assim, no dia a dia, e às vezes até pela comparação das histórias, né? Nossa, tem a vida perfeita e por que que está nesse lugar, né? E muitas vezes, esse vazio, ele vem de um chamado da nossa alma, né? Então, tem algo ali que, no meu propósito de vida aqui na Terra, eu desejo fazer, mas eu ainda não achei o caminho para começar esse processo. E aí, dentro da minha alma, tem esse chamado. E isso me traz uma sensação, como eu não consigo identificar racional e conscientemente, de que está tudo errado, de que eu não tenho por que estar aqui mais, né? Então, olhar para isso com amorosidade, com profundidade, e resgatando esses nossos pedacinhos que vão ficando, ao longo da história, abandonados, né? Nos faz reconectar com essa essência de alma, com isso que me motiva a viver, com isso que me dá vontade de buscar esse caminho, né? Então, esse acompanhamento e esse olhar, ele tem que ser realmente bem profundo, e das pessoas em volta também, compreendendo que a história do outro, às vezes, vai muito além daquilo que está aparente, né? A forma como ele viu e sentiu as coisas é muito diferente de como uma pessoa externa, às vezes, vê e percebe os processos. Sônia Spier, então, participou aí com a gente, sempre aqui no nosso programa, com temas super valiosos, e falando, né, sobre o autocuidado, que faz total diferença aí para a gente seguir uma vida mais leve, e melhor de bem com a gente, a gente está bem com todo mundo. Sônia, eu gostaria de agradecer a sua participação. Aproveita e passa a sua rede social para quem nos acompanha. Eu agradeço, agradeço o pessoal de casa acompanhando aí as nossas entrevistas, né? E me sigam lá no arroba Sônia Spier no Instagram, né? Sempre postando mais informações. Até a próxima, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada.